Olá! Foi celebrado o acordo entre a AMM e o Governo do Estado para a quitação da dívida de R$ 7 bilhões aos municípios. Veja também uma conversa com o conselheiro-presidente do TCE de Minas, Maurício José Torres Duarte. É agora, no Jornal AMM. Na última quinta-feira, dia 4 de abril, foi celebrado o acordo entre a AMM e o Governo do Estado para a quitação da dívida de R$ 7 bilhões, referentes ao confisco de repasses constitucionais. Então, nós estamos aqui agora finalizando a audiência de conciliação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais para poder construir esse acordo, que não é a solução dos nossos problemas, não é o que nós esperamos, porque ele vem trazendo um aporte de recursos que foi tirado dos nossos caixas, mas a longo prazo, para poder iniciar, com certeza, a partir de janeiro de 2020. Nós temos a possibilidade de trazer isso para esse ano, desde que o Estado consiga oferir alguma receita extra, com alguma operação de crédito, até mesmo com recomposição das perdas da Lei Candi, qualquer dinheiro extra que entrar no caixa do Estado vai ser destinado para adiantar essas parcelas. Para além disso, a questão do decreto, que está constando no corpo do acordo, para poder ser revogado, já vai ser na sequência revogado, o pagamento do transporte escolar que estava atrasado, que vai ser feito em 10 parcelas, iniciando agora, imediatamente com a primeira também, e o principal, que é a cláusula que dá para a gente a garantia de que daqui para frente não vão ter atraso mais. Na semana passada, foi inaugurado pelo TCE de Minas o Portal Receitas. A equipe da AMM foi até lá e conversou com o conselheiro-presidente do TCE de Minas, Maurício José Torres Duarte. Confira. Sucintamente, qual o objetivo do TCE com o lançamento do Portal Receitas? A importância desse lançamento é que o objetivo do Tribunal não ser só um órgão fiscalizador, é um órgão de colaboração também com seus jurisdicionados. Em um momento em que nós vivemos várias dificuldades, não só no Estado, como em todos os municípios, nós entendemos que é importante você estar levando conhecimento, principalmente aos menores municípios, são 853 municípios, e nós temos muitos municípios pequenos e o Estado é muito grande, a diversificação econômica é muito grande. Nós temos que dar orientação para que o próprio município desenvolva a sua receita própria, não ficar muito dependente das transferências governamentais, dos convênios com a União, com os municípios, e preparar um trabalho normalmente, às vezes, como foi citado, não às vezes para aumentar a líquida de impostos, é para fazer lançamentos de receitas que ainda não tem um lançamento, cuidar do ISS com mais cuidado, cuidar do imposto predial, do imposto territorial e de outras arrecadações de taxas que os municípios podem arrecadar, sem levar nenhum sacrifício para a população, mas é importante que esses gestores municipais tenham a condição de fazer essa arrecadação. O que você quer fazer? Você quer melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar um planejamento, melhorar as vias públicas, mas sem arrecadação, sem recurso e sem possível. Isso precisa de fazer arrecadação e também não esquecer da boa gestão, da boa prática do serviço público. Então, esse é o objetivo. Já os objetivos, que é um pilar também da nossa gestão com relação ao controle interno, que esse também é muito importante para os municípios, o controle da coisa que acontece, o controle interno, a participação do controlador interno nas decisões é muito importante e facilita também até depois as prestações de contas, a tomada de contas especial. Então, são áreas que eu acho de muita importância para o desenvolvimento e crescimento dos nossos municípios e, consequentemente, a melhoria do nosso estado. Então, em resumo, seria auxiliá-los a ter melhores maneiras de gestão desse orçamento e também de como controlar. Seria isso, resumindo. É fundamental, porque nós, às vezes, costumamos, quando você se reúne, eu, por exemplo, fui parlamentar por muitos anos e convivi muito com o interior do estado, que, essencialmente, eu era eleito no interior do estado de Minas Gerais, com vários municípios, você só veio discutir, nós vamos cortar gás, cortar gás, cortar gás. Isso é o que você ouve, às vezes, até nas empresas. Mas você tem que realmente ter cuidado com os gastos, vigiar os gastos. Mas você tem que cuidar de arrecadar, de cuidar da sua receita. Isso é fundamental. Então, com essa preocupação e com o conhecimento que eu já tive também de estar assessorando prefeituras antes da vida pública, eu entendo que é importante você focar nisso e dar uma orientação para que isso melhore até a forma dos fiscais municipais, da atuação dos fiscais. Às vezes, você tem município que não tem nem fiscal, que nem as pessoas vão fazer a fiscalização. Então, isso é importante, isso dá um respeito na receita pública e tenho certeza que isso vai ser um foco importante, você vê, pelo número de jurisdicionários e o número de que nós distribuímos essas informações aos jurisdicionários. A adesão foi muito grande. Então, a tendência de que isso venha a dar resultado realmente na melhoria da receita municipal. Os senhores fizeram uma pesquisa com os prefeitos para poder compor o material e como que a M&M pode ajudar nesse novo projeto do TC? Olha, a M&M é fundamental e eu quero aqui cumprimentar o presidente Juvan e a diretoria toda da M&M, que tem feito um trabalho excepcional nos interesses do municipalismo. Eu acho que, na verdade, o cidadão mora nos municípios, não mora no estado, ele mora na cidade dele, onde está lá, e a primeira demanda dele está lá, na cidade que ele mora. Então, a M&M é uma parceira importante do tribunal, sempre foi. Espero que, na minha gestão, esses laços se aproximam mais, até porque também sou municipalista. E acho que ela, através dos seus associados, que tem um número grande de municípios associados à M&M, possa nos ajudar a levar o interesse dessa parceria, a vontade dessa parceria e a necessidade que os próprios municípios têm dessa parceria. Esse trabalho é fundamental, importante, e que o município possa aderir a isso. E tenho certeza que nunca nos faltou o apoio da M&M, tenho certeza que nós vamos fazer um grande trabalho ao lado do presidente Juvan e de toda a diretoria. E o Jornal M&M fica por aqui. Para mais informações, você já sabe, é só acessar portalmm.org.br. E o Jornal M&M é um grande trabalho que 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 é um grande